Comunos é uma empresa que está há 70 anos no mercado, sempre fabricando aquecedores de água de acumulação. Para que hoje em dia, ninguém mais possa dizer, nesse inverno, olhar para o chuveiro e falar, eu vou tomar banho de pingo. Nada disso, não precisa mais. Estão pertinho do século XXI, não é verdade, Rafael? Não, tanta coisa boa que a gente oferece. E depois eles têm tecnologia de ponta, há 70 anos no mercado, fabricando estes aquecedores aqui no Brasil, para que você tenha toda essa mordomia e tenha segurança também, não é, Rafael? Vocês têm a linha completa? Sim, nós temos aquecedores de 18 a 5 mil litros, elétrico, gás e solar. Esse é um aquecedor a gás de 150 litros. Esse é de 150 litros, mas tem os menores, esse aqui, por exemplo. Sim, esse é um aquecedor elétrico de 75 litros, ao lado é um aquecedor horizontal, com capacidade também de 75, um aparelho robusto, o que há de melhor nesse segmento de aparelho. Esse menorzinho é para barco? Sim, esse é um aquecedor que trabalha com trocador de calor, quando ele está em funcionamento. E quando para no cais, ele funciona com energia elétrica. Aqui eles também têm o que você precisa para aquecimento solar. Olha que beleza, né? Sim, isso aí nós costumamos dizer o seguinte, que o cliente tem um conforto de graça, né, Jane? Claro, com certeza. Porque ele vai ter água quente durante todo o ano, sem gasto nenhum. A energia solar, o sol fica ali trabalhando e aquela energia que a gente pode aproveitar. Com certeza, eles têm vários modelos, né, de aquecedores para residência, inclusive não só para residência, nós já comentamos para você que tem para barco, mas tem para restaurante, tem para academia de ginástica, para clubes, para hotéis. E tem esse aqui, que é o lançamento, que é o Cumulus Plus, sem chama-piloto, com 12, 15 ou 20 litros é a capacidade. Agora eu vou ligar para você, para você ver como é que funciona sem a chama-piloto, mas antes disso eu quero comentar que você vai ouvir um barulho, porque nós improvisamos aqui um sistema para que você possa, então, saber como funciona. Então você vai ouvir esse barulho, mas normalmente, quando eu estiver lá em casa, tomando banho de chuveiro, o pessoal que estiver tomando banho de chuveiro, não faz barulho. Não tem ruído nenhum, é um aparelho econômico e totalmente seguro. Tem dois anos de garantia. Ele só passa gás no momento que está havendo um consumo. Tá ótimo. Dois anos de garantia. Dois anos de garantia e com assistência técnica própria, com o pessoal treinado na fábrica mesmo. Então isso é super importante. Então eu vou ligar, vai fazer o barulho, mas você já está sabendo. Então olha que tranquilidade, sem chama-piloto, você vai abrir a torneira, imediatamente o gás vai ser liberado, né, a chama está em funcionamento e quando você fechar a torneira, vou fechar, imediatamente a chama vai se apagar. Quer dizer, é uma tranquilidade, é uma segurança, é um amor do meu, porque você vai tomar aquele banho gostoso, com água em abundância, né, sem ter problema de ficar tomando aquele banho de pingo, que ninguém mais quer saber, não é verdade? E para melhor orientação do cliente, nós dispomos de um plantão técnico, tá? O cliente vai ligar, nós vamos dimensionar o aquecedor e ele vai comprar com a convicção que banho de pingo já mais. Nunca mais, já era, né? E para você ter o aquecedor Cumulus, você pode entrar em contato com o pessoal, porque este produto está à venda nas melhores lojas de material para construção. Eu vou passar o telefone, você dá uma ligadinha e eles vão informar onde tem uma loja mais pertinho de você, que venda aquecedores Cumulus. Eles vão te atender de segunda a sexta, das oito da manhã até as seis da tarde. No sábado, tem plantão, das oito até o meio-dia. E para você ligar, para saber onde tem uma revenda pertinho de você, vão passar o telefone? No 257-1800. Vou repetir, 257-1800. Você liga para a Cumulus e eles vão indicar uma loja pertinho de você, que tem aquele aquecedor, para que você nunca mais tome banho de pingo. Claro.